site simula nota do corte nem ferramenta é uma parceria do estudante com a empresa evolucional aqui pronto troca de curso de notas você seleciona os seus cursos e aplica as suas notas dentro desse quadrado branco e escolhe aqui a condição como sou pobre e minha condição de ser pobre desenvolveu minha mente então não tenho capacidade de uma pessoa graduada em escola particular esquerdista da fila vamos lá novo é aí pronto escolhi qual história não é provei também história é um produto curso é matemática um pra matemática também reprovei bater bater não passo universidade federal da bahia universidade federal da bahia também não dá tchau reprovado trocar com o matemática química vamos pra química para quadrados também não dá não eu tô reprovado todos